Família, antes do vídeo eu quero mostrar pra vocês a minha diversão diária aqui, que é a Estilabete. Hoje eu vou jogar o Aviator e é muito fácil também. É só você entrar no site da Estilabete, você vem aqui na aba de jogos, onde vai aparecer todos os jogos e eu vou aqui no Aviator. Aqui dentro do jogo você pode apostar o quanto você quiser. Eu vou apostar 20 reais hoje e vamos ver se eu vou ganhar. Lembrando que você pode levantar aqui na hora que você quiser e eu já vou parar por aqui. Ganhei 31,40. Gostaram? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para se divertir na maior casa de entretenimento do Brasil, Estilabete. Agora bora pro vídeo. Qual a melhor comida com amendoim? Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso canal. Eita como eu amo amendoim, gente. Amo demais se hoje a receita é com amendoim. E as duplas são muito boas. Homem versus Mulheres. Vem pra cá, JJ! Vai para a Ilá! Homens, 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 homens. E é infinito e além, homens. É vitadinha, a Bárbara queria trazer mulheres, mas a Ilá não apoiou ela. Ela ficou, Mulher e... Mentira, 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 mentira. Mentira, mentira, mentira. Mulheres no topo, eu já falei. Bom, seguinte, receita. Você sabe fazer receita com amendoim? Não, não sei Pesquisa no Google e tal Eu não gosto de amendoim, eu odeio amendoim Olha que dupla essa A dupla não gosta de amendoim A dupla odeia amendoim Boa sorte pra vocês, pesquisa no YouTube Se vira, vocês tem Uma hora no máximo Para me entregar uma receita com amendoim Já deixa seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça a Maratona Camila Loures Temos vídeos todos os dias Sábado e domingo Valendo Meus amores, eu estou ligando pra minha mãe Porque ela sabe fazer, a gente tá pensando em fazer cajuzinho Ei, mami Aqui, deixa eu te falar Me ensina a fazer cajuzinho, mãe Pra que pro vídeo, que a gente tá aqui gravando Como que você fez? Isso da minha mãe fica impecável, gente, vocês não tem noção Tem amendoim torradinho? Tem Você pega meio pacote Você quer fazer muito ou pouco? Pouco, pouco Pouco, pouco Gente, nós vamos agora, nesse momento, nessa hora Fazer um pavê de amendoim O que 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 é? É pavê ou pra comer? É pavê, gente Ou esse aqui, ó Torrado e moído Amiga, eu acho que é esse, né? O cajuzinho Você acha? Sério, amiga? Eu achava que era esse aqui, triturado Vamos pesquisar Vamos ver Mas a gente pode pegar os dois, né, amiga? Então A Aila consultou a mãe dela E esse aqui mesmo Isso Torrado e não moído Agora a gente tá procurando Aquele amendoim pra colocar na bundinha Exatamente Gente, é muito bonitinho Gente, o cajuzinho é tão incrível E a gente tá agora procurando se a gente acha Aqui, ó Uai, amiga Amendoim crocante Assado Não, né, amiga? A gente vai procurar aqui E a gente já volta Nossa, mas tem muita coisa de amendoim Caraca Nossa, meus amores Acho que eu nunca vi tanto amendoim na minha vida Ele tava aqui, ó Nossa, na nossa frente Olha, sem sal Arrasamos, amiga Agora o que que a gente precisa? Agora a gente precisa ir lá, né? Leite condensado E olha aqui que a gente pegou também A gente vai fazer um com paçoquita Sim Ai, que Deus Não vai ficar bom, viu? Nossa Estamos indo agora no supermercado A Elinha está aqui A dupla da Elinha está aqui E agora juntos somos um só Estamos indo juntos no mercado Minha dupla só sabe mexer no celular Não, não, velho É porque você não trouxe o celular Como eu não trouxe o meu celular Se meu celular tá aqui Então A gente tá indo no mercado ali Tem quase muita pouca coisa pra comprar lá Acho que são só duas coisas Vocês tem muita coisa pra comprar? A gente tá indo A gente tá indo A gente tá indo A gente tá indo A gente também A gente também Mano, olha o que tem ali Olha o que tem ali, Jean Nooo Meu Deus Meu Deus Gente, fazia com japhinha com amido Eu acho que ia, Jean Caraca Caraca Japhinha com amido Só que a câmera não gosta De japa Nossa, sacanagem Nossa, não tá meu peito Chegamos aqui no supermercado No meio do caminho A gente viu uma receita Ela viu E falou A gente tem que fazer isso Gente, que é o que? Rocambole de doce de leite com amendoim Cara, é muito gostoso É bizarro Só que o que aconteceu? Eu tô vendo aqui na internet Só que acaba que a massa Mostrando aqui Fazendo mesmo É difícil Aí você acha que a gente faz a massa mesmo Ou a gente coloca no pão? A gente pode Ver se aqui já não tem alguma massa pronta Eu também Ai, gente Porque hoje em dia tem tudo, né? Hoje em dia tem tudo, né? Té? Tão prontos Cadê? Leite em pão, leite condição Ó, leite em pão não Eu achei que eu vou tomar essa aí É, leite... Creme de leite Eu não acho, né? Eu não quero achar Do nada O que a gente resolveu fazer? A gente pensou Espera, o que a gente pensou? Pizza Ah, é verdade A gente tá pensando A gente tá pensando Fazer pizza também Você passou o nosso creme de leite? Passou A gente tá pensando Fazer pizza ou rocambole? É, mas eu acho que é melhor O rocambole, né? O Jean tá aqui Preparando o chocolate Pra fazer o ganache Que ele vai fazer O ganache da parte de cima E eu vou fazer O brigadeiro de paçoca Que é pra ver o paçoca Ô, 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 ô Tô ajudando ele a cozinhar Ô, ô, para você Tá, deixa eu continuar aqui Fazendo o meu aqui Alem, isso que eu vou começando aqui A primeira parte da receita Que é um brigadeiro De paçoca, né? Brigadeiro branco Ó, aí a gente coloca as quatro paçocas É, né? Eu vou colocar cinco Eu acho que vão ser Cinco paçocas utilizadas Coloca seis, Luiz Porque aí me parece ruim Seis Eu também gosto É Então era pra ter sido quatro Agora a gente tem que ficar aqui E tentar derreter Esse... Mas vai ter quebrado A gente tá fazendo uma base Estilo brigadeiro Só que não é brigadeiro Vai ser de paçoca É uma pessoa que a gente vai colocar, gente Isso aqui, ó No meio Ai, vai ficar sensacional E vamos colocar também, ó Amendoim Torrado Esfarelado Nossa, olha que delícia, gente Paçoquita Cremosa Oê, delícia Isso aqui é você, chefe Tem que respeitar Ó, velho Eu só falo uma coisa Que eu nunca vi essas mulher cozinhando, vai Sem nem prender o cabelo E tá indo com o cabelo na comida inteira Galera, eu fiquei aqui um tempinho O Luiz tá com o cabelo dele Tá amarrado Fiquei aqui um tempinho Pra pegar a consistência Olha, quando você vê o fundo da panela Tá bom, ó Tá vendo? Olha ali, ó Tá bom A gente vai realizar a montagem agora do nosso prato Que vai, nada mais, nada menos do que Nosso brigadeiro com paçoca Ganache de carne De chocolate E uma presidência De carne Aham, de carne Deixa eu experimentar aqui Perfeito Sério? Tá perfeito agora? Perfeito, perfeito Perfeito Nossa, gente, porque esse vai ser a massa da nossa pizza Como se fosse um molho de tomate Mas na verdade É brigadeiro de paçoca Eita que essa massa de tomate Nossa E pausa, gente Eu falei isso já? Que a gente inventou Eu e a Gabi? Não é, amiga? A gente inventou mesmo A gente tirou assim Inventamos Amiga, vamos colocar aqui A gente colocou o creme de leite agora Na nossa receita Pra cortar um pouco do doce Ficar mais cremoso, né? E aí o ganache já tá pronto também Nossa, olha essa testura desse ganache Jean, parabéns A gente tem que saber E o Luiz já quando a pessoa também Obrigado, obrigado, Luiz Eu fiz com amor Entendeu? É isso que é o essencial Dá pra ver Só de ver o ganache Você vê que tem muito amor e carinho De cada vez, irmão Obrigado A gente junta A gente, você sabe onde que a gente vai A gente junta Então, gente Colocamos ali a nossa massa Que é só esse brigadeiro mesmo, né? E agora a gente tá ralando aqui, né, amiga? Isso Ok A gente tá ralando chocolate branco Pra ficar em cima Como se fosse a mussarela da pizza E a gente não pôs pra assar Pra poder dar aquele efeito legal De mussarela mesmo Porque senão ia derreter tudo Não ia derreter Não ia aparecer a mussarela Ia virar uma coisa só E depois disso Depois da mussarela, né? Que no caso é o chocolate branco Que a gente tá ralando Ainda vem por cima os amendoins Exatamente E o doce de leite A gente tem que falar com a Babi Se a gente cortar a paçoca Como se fosse peperoni Hum Mas eu não sei tipo assim Só que a paçoca é difícil É difícil de cortar Exatamente Exatamente A gente vai testando A gente não pegou nenhuma receita pronta A gente tá fazendo tudo da nossa cabeça Então se derre na telha A gente vai fazer Não pausa Que legal Tá aparecendo sabe o que? Parmesão Tá aparecendo o parmesão Rapaziada Terminando o empratamento Agora é só colocar a parte do ganache em cima E você vê que o ganache não toma a parte Hum Ó Tenta dar uma limpada ali depois Mas só de menos Ó gente Aí a gente vai colocar o que? Usar meio linda Nossa Ai que lindo Nossa tá linda tá? Amo amiga Mais ou menos Amiga acho que só mais aqui ó Amor Que é profissional Amor Arrasou Agora a gente vai botar o nosso querido doce de leite Que é basicamente a gente só botou creme de leite pra ficar mais líquido Ó gente agora eu vou Eu na verdade não quero errar Agora a gente vai botar tipo como se fosse o queijo Mas na verdade é chocolate branco Ó a gente vai fazer assim né Ó meio que tá parecendo um coco né Acho que de queijo não tem nada Tá lindo Tá pizza amiga é doce Amiga é pizza doce Que pizza gente Essa pizza tá ficando maravilhosa A gente tem certeza que vai ficar muito bom Nossa sim Agora a Elinha já colocou Ficou maravilhoso gente Essa pizza tá muito linda Gente arrasou E modéstia a parte A produção falou aqui no meu ponto Que essa pizza tá tão linda Que ficou mais bonita que de várias pizzarias Aí ó É Agora nós vamos colocar uma ganache de doce de leite E Tô com medo tipo Ai meu Deus quero bem pouquinho Isso amiga achei sempre Eu passo a coisa Vou fazer um catupiry hein miga Tá certo Tá certo Bom que é uma dupla Pensamento positivo sempre Ai miga ficou incrível Ela vem demais Tá pronto gente A gente vai fazer um suspense Porque a gente quer impactar Então vocês vão ver Sim Mas o nosso prato tá lindo Tá lindo Eu igualei gente Eu tô ansiosa pra ver o resultado Foi difícil Cara foi Um tiquinho Dá pra perceber a dupla Os dois aqui não gostam do inglês É mas a gente não provou Cara A gente não provou E você provou? Não Não provei Mas comi bonito Cara Foi difícil que escolheu o prato Na verdade a gente escolheu três coisas e foi mudando a mão do rolê Chocada O que a gente consegue será isso e será isso Chocada Não foi difícil Chocado Sábado e domingo Sábado e domingo Quem quer mostrar primeiro? Diz que não tá ligando muito Quem quer mostrar primeiro? Tá bom pode ser elas Você falou elas A gente falou elas Quantas pessoas falam Ó o nosso prato não tinha essa sujeira aqui não Não tinha Isso aí foi a produção Que lindo O que seria? Pode me apresentar? É um prato Chama Jean-Philippe do Paris 6 Ah meu Deus Jean-Philippe à Lá Luiz Cardoso É um pavê cremoso com ganache de chocolate Não meio amargo porque você não gosta Ganache de chocolate ao leite Com cobertura de paçoca moída E embaixo é um pavê de paçoca com creme Ai só prova Só prova Come e sinta a explosão de paçoca Alas não façam creme Bonito tá Bonito tá Parabéns E olha Tá apresentado Não só bonito Olha a textura Encosta pra você ver a textura Vamos ver Encosta Tô ansioso pela textura Vamos lá Vamos lá Olha a textura Isso aí você não acha em qualquer lugar Só pegar a tela no fundo É claro Que tem que pegar a tela no fundo Ué parece que só tem chocolate Vamos ver Não é o que parece Vamos ver Você não tá muito doce hein Você não tá muito enjoativo hein Porque parece O chocolate tá aqui pra isso Quebrar o enjoo A ganache Ai meu Deus Camila Não faz isso que migrou Parece que eu vou Como é que chama aquele negócio Quando eu vejo se eu como muito açúcar É diabetes É que eu vou ter diabetes Só que Esse é o legal do prato Parece Mas você não tem Entendeu Porque tipo assim Você chega lá Você chega lá No quarto Tá ligado Gente Deixa eu explicar Se você tivesse colocado um biscoito aqui no meio Ia quebrar Oh esqueci Tá ligado Ah não Eu não vou ter isso Se tivesse colocado um biscoito aqui Ia quebrar Mas ficou muito gostoso Parabéns Só pra uma colher assim Tipo É um prato da amiga É barato Obrigada Obrigada Sabe quanto você pagaria no prato desse? Exatamente R$14,90 Pra família inteira Dividindo por quatro Mais 10% do galçom Deixa eu ver Seu prato de cá Pra blá Pra blá Preparada Tô Se passando pelo molho de tomate Um brigadeiro bem suave Pra não ficar enxubatido Mas vocês não fizeram a massa de pizza não Vocês compram Amigo A gente realmente A gente comprou a massa Mas a gente assou ela A gente preparou ela Tô tentando diminuir É meu passando Enfim Então vamos Ela te lacrou Ah, ela falou Fizemos um brigadeiro bem leve Suave De passar Sim Depois fizemos um chocolate branco Salpicado Como se fosse uma mussarela E por cima Pra dar um toque final Uma ganache de doce de leite Que chique Nossa, falou Que legal Que bonito Tá lindo Bonito Tá top Massa de pizza Com brigadeiro Vamos provar Pizza se come com a mão Então É, era isso que eu ia falar Gente, pizza com garrafa de faca Eu e a Camisa A gente já gosta de comer com a mão É mais gostoso É, não é muito bom, né, cara Eu já fiz um sacado Gente, eu chego até aqui Gente, eu chego até aqui Tá tudo bem Eu tô curioso Não, ela só vai ganhar Se não subir muito ruim Porque bom não tá também não E da cara dela Vocês, a gente experimentou A cada etapa, tá A cada molho A gente experimentou Lógico A gente tem alergia Se a gente comer amendoim A gente passa a mão lá pro hospital Você tem que a gente passar pro hospital? Aham Agora fecha Que bloqueio Ó, queria dizer Que os dois ficaram muito bons Eu tô feliz Parabéns Eu tô merda Só de ter você De como um parceiro Você se divertiu? Muito É o principal A gente tá aqui pra trazer A negrinha de bênção pra vocês Ganhar o seu ladrão Então se vocês botem na gente Deixa o like Elas ganharam Eu vou explicar o que? Tá suave, tá leve Acho que a massa da pizza Ajudou muito E também o recheio Também tá suave Tá fino, né Esse aqui é um tigelão de doce Isso tá doido Ninguém matou se pegar Um colherado daquele tamanho Isso aqui pega assim Isso aqui pega assim Eu vou pegar o seu chocolate Não, porque a camada de chocolate é fina justamente por causa disso. Toma aqui agora sim. Não. Não. O que você faz, galera? Galera, é marmelada. É marmelada. Os caras se divertiram até agora. Não, não é mentira. Não é mentira. Ai, muito bom. Humilharam. Aê! Vocês querem comer? Eu não. Não, a gente tem que provar. A gente tem que provar em homenagem. Mentira, eu vi uma jaminhinha sim. Pra soquinha. Vocês humilharam. Eu só gosto da paçoca. Ó, queria dizer que esse foi meu voto. Comenta aí o que vocês gostariam mais. Quer ver se vocês gostam do que eu. Galera, é óbvio que vocês gostariam mais do que do dupla diversão. E até o próximo vídeo. Se vocês quiserem mais gente receita com alguma coisa específica, comenta aí que a gente faz. Um beijo. Tchau.